Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ Douglas, vai, é ele de novo Capricha caixota que eu te capricho capica Capricha caixota que eu te capricho capica Eu descomplico e sento e quica Tchá 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 tchá, jogo o cabelo e sento e quica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Joga o cabelo e sento e quica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Joga o cabelo e sento e quica Capricha caixota que eu te capricho capica Capricha caixota que eu te capricho capica Eu descomplico e sento e quica Tchá 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 Joga o cabelo e sento e quica Sento e quica, sento e quica Sento e quica, sento e quica Tchá 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 Joga o cabelo e sente quica Sente quica, gente quica Sente quica, gente quica Sente quica, gente quica Sente quica, gente quica Joga o cabelo e sente quica Sente quica, rica Sente quica, rica Sente quica, rica Joga o cabelo e sente quica Sente quica, rica Joga o cabelo e sente quica É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller DJ Douglas, vai, é ele de novo Capricha, caixota, que eu te capricho, capica Capricha, caixota, que eu te capricho, capica Eu descomplico e sento e quica Jogo o cabelo e sento e quica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Jogo o cabelo e sento e quica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Sento e quica, rica Jogo o cabelo e sento e quica Capricha, caixota, que eu te capricho, capica Capricha, caixota, que eu te capricho, capica Eu descomplico e sento e quica Jogo o cabelo e sento e quica Sento e quica, sento e quica Sento e quica Jogo o cabelo e sento e quica Sento e quica, sento e quica Vukabeli senti kika Vukabeli senti kika